Para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da décima reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura de 11 de março de 2020. Presidência do deputado Cristiano Silveira, às 14 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Augustinho, é aberta a reunião. O deputado Betão, segundo secretário, a DOC procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. quando lhe são encaminhados os projetos e leis número 4.487, 1.488, 1.544, 1.551, 1.558, 1.560, a 1.563, barra 2020. Os requerimentos número 4.906, 4.915, 4.917, barra 2020. O requerimento ordinário número 823, barra 2020. e as comunicações das comissões de transporte, administração pública, de esporte e de saúde. Após questões de ordens suscitadas pelos deputados Sargento Rodrigues e Coronel Sandro, proferem discursos a deputada Leninha e os deputados Sargento Rodrigues, Fernando Pacheco e doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que suscita a questão de ordem do deputado Virgílio Guimarães. Na sequência, o presidente lhe dê decisões na mesa, prorrogando cada um, por sua vez, o prazo de funcionamento das comissões extraordinárias, por revias mineiras, das energias renováveis e do recurso cívico, e de turismo e gastronomia, até o termo do mandato da atual mesa da Assembleia. Informa ao plenário que foram aprovados, no termo do parágrafo do artigo único 103 do Regimento Interno, os requerimentos 4.906 a 4.909, 4.913 e 4.915, barra 2020, da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas, e defere o requerimento ordinário número 823, barra 2020. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Celinho, a presidência verifica de plano a inexistência de coro, para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas, para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, deputado Charme Santos, nas funções de primeiro-secretário, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 73, de 2020. Encaminhando o veto parcial 23, barra 2020, a proposição de lei 24.553, que corrige os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona. Muito obrigado, deputado Charme Santos. A presidência passa a receber proposições e a proceder à palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. Obrigado. 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 Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, TV Assembleia que nos está assistindo, servidores, e boa tarde a todos. Então, poderia, na tarde de hoje, de quinta-feira, deixar aqui a minha fala sobre alguns acontecimentos que estão acontecendo em nosso Estado. primeiramente, gostaria de deixar aqui registrado um grande abraço ao nosso querido e amigo deputado Bilac Pinto, que deixou na tarde de ontem os comandos da Secretaria de Governo do Estado, onde tenho certeza que tentou cumprir, sim, a sua função como secretária, abrindo um diálogo, colocando a política para poder, sim, tentar fazer com que o Estado de Minas Gerais pudesse crescer, desenvolver. Mas, infelizmente, devido a alguns fatos acontecidos ontem por decisões do governador do Estado, viu que seu papel não era mais ficar na Secretaria de Governo e seguir para Brasília para poder dar continuidade do seu mandato como deputado federal. Uma perda muito grande, pois o Bilac estava desenvolvendo aqui um trabalho muito bom, um trabalho onde fazendo com que a Secretaria de Governo tivesse respeito e fazendo com que os assuntos de interesse de Minas Gerais fossem atendidos mediante os pleitos desses deputados. Não poderia deixar também de falar aqui e parabenizar que recebi a íntegra do escrito ontem, da mensagem do vice-governador do Estado, o Branche, aonde pediu a licença do Partido Novo. E acredito, da sua palavra colocada para a gente ontem, que quando eleito vice-governador, e o governador deveria ler com bastante essa íntegra, que foi eleito com 72% dos votos, ele não foi eleito com os eleitores só do Partido Novo. E numa função onde ele deixou muito claro na íntegra que o compromisso, com o seu compromisso de governar o Estado, resolver os problemas reais, aflige os meninos, decidiu deixar o Novo para cumprir a sua integridade dos deveres políticos e constitucionais. Ele ainda ressaltou que o diálogo aberto e democrático é a essência de boa política e na condição dogmática irrenunciável, que fecha as portas à política. Ele fala ainda que um dos principais motivos da sua saída é que o Novo queria que ele governasse apenas com o seu estatuto do partido, unipartidário. Isso não existe. Não existe num Estado igual nós temos, em nenhum outro lugar do nosso país, um partido querer que os membros pudessem apenas, mediante o seu estatuto de um partido, poder fazer ele governar Minas Gerais. Então, acho que o vice-governador está de parabéns com essa decisão e tem total apoio desse parlamentar. Não podemos não colocar os assuntos com a política, não podemos escutar outros partidos políticos, ainda mais numa função aonde ele está, aonde o governador deveria ouvir bastante, pois como ele vai poder governar um Estado que se faça representado por vários partidos políticos, por vários segmentos, aonde só querem uma determinação. E essa determinação nós sabemos que vem de São Paulo, que é aonde sabemos que o não conhecimento de Minas Gerais faz com que essas atitudes, aonde querem só escutar apenas um partido, o seu jeito novo de governar, vai trazer um atraso muito grande para o nosso Estado. Então, já parabéns, vice-governador, pela escolha e peço aqui que o governador Romeu Zema tenha muita habilidade. Eu posso falar isso porque eu apoiei ele no segundo turno, acreditando, acreditando que seria bom para Minas Gerais. Mas não podemos também fechar as portas para o diálogo e escutar o que os outros partidos, as outras classes têm para falar. E no ato de ontem, o que aconteceu quando teve o veto parcial, isso aí tomou muitas mudanças na política. Estamos aqui, eu tenho certeza, que a maior parte dos meus pares para poder construir juntos o que for bom para Minas Gerais. Mas não podemos só ficar a comando de um partido. Então, eu peço que o governador reflita bem e que tome decisões. Não decisões do que o partido novo acha que é bom ou que é ruim, mas sim decisões que serão boas para Minas Gerais, independente do partido político que dê as suas ideias, mas que escute, que diálegue, que faça política, que escute a esta casa, que respeite a esta casa, porque nós aqui somos representantes do povo mineiro. Nós sabemos a necessidade e sabemos o que o povo de Minas precisa. Então, pode contar comigo o governo, para o que for bom, mas não ficar apenas escutando o partido. Vamos abrir a discussão, pois estamos num momento muito grave, um momento muito sério em Minas Gerais. E tenho certeza que a sombra dos esforços de todos os deputados, de todos os mineiros, poderemos sim tirar Minas desse atraso que está no cenário nacional. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Com a palavra o deputado Bertão. Boa tarde, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados aqui, deputados, público presente e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, ontem, no final da tarde, eu e a deputada Beatriz Serqueira, assim como o deputado professor Cleito, participávamos de uma audiência pública para tratar do piso nacional, do pagamento, do cumprimento, do pagamento do piso nacional salarial dos professores. E, ao mesmo tempo, nesta atividade, nessa audiência pública, haviam representantes de outras categorias que também estão em greve no Estado de Minas Gerais. em especial os trabalhadores do meio ambiente e os trabalhadores dos hospitais ligados à FEMIC, do Hospital João XXIII e João Paulo II, que já esses que se encontram em greve há mais de 60 dias, exatamente por falta de diálogo por parte do governo Zema. E, no meio da audiência, nós percebíamos que o governo estava derretendo. O vice-governador, como foi dito aqui pelo deputado que me antecedeu, se desfiliando do partido, o secretário de governo pedindo exoneração, fora o secretário adjunto e outros componentes da Secretaria de Saúde que já haviam pedido a exoneração, e um governador que, pela primeira vez que eu vejo isso, que eu acompanho Câmara de Vereadores, agora a Assembleia, que consegue, doutor Jean, vetar o próprio projeto que ele enviou para casa, que é o projeto reajuste da segurança pública. E acho curioso porque, além de utilizar do coronavírus para poder explicar a queda das bolsas e que isso poderia afetar o reajuste, o principal argumento que foi utilizado pelo governador foi que, como ele pretende, deputado Sargento Rodrigues, enviar para essa Assembleia aprovar o projeto, o regime de recuperação fiscal que não pode, nós falávamos sobre isso aqui, e não, o regime de recuperação fiscal prevê congelamento de salário, prevê congelamento de carreira, prevê não realização de concurso público e mesmo efetivação de concursados, ele utiliza esse argumento para poder justificar o veto parcial da própria mensagem e depois de um acordo que foi feito com os deputados da segurança pública, com os sindicatos da segurança pública, para não conceder o reajuste. Fora o veto para as demais categorias que já se falavam. Eu me lembro aqui no dia da votação do reajuste da segurança pública e quando foi apresentada essa emenda, que eu falava da contradição de um governador que a todo momento, em tudo o que acontecia em Minas Gerais, inclusive as enchentes, que era necessário no raciocínio dele, que para salvar Minas Gerais era preciso aprovar o regime de recuperação fiscal, privatizar as empresas e ao mesmo tempo apresentar um reajuste quatro anos para frente. E chamava, inclusive, deputado Sargento, a unidade de todas as categorias porque nós teríamos que enfrentar essa proposta que ele pretende fazer. E é exatamente isso que ele apresentou como argumento para enviar para cá em que foi lido hoje o veto à sua proposta. Então, repito, as categorias de servidores, servidores da segurança pública, trabalhadores da educação, trabalhadores do meio ambiente, dos hospitais, vão mais do que nunca precisar se unificar para poder enfrentar esses ataques que nós vamos sofrer sofrer e que foi apontado agora, definitivamente, com o veto que foi feito a esse reajuste. Deputado Sargento, o senhor, a parte. Perfeitamente. Eu queria primeiro cumprimentar a Vossa Excelência e realçar aqui a fala de Vossa Excelência quando ele tomou posse. No dia 1º de fevereiro, quando nós tomamos posse, aliás, ele esteve nesta tribuna onde Vossa Excelência está e uma das coisas que me chamou a atenção é que ele disse várias vezes no seu discurso aqui dentro da Assembleia durante a nossa posse que a única saída, a única solução era o regime de recuperação fiscal. O meu posicionamento sempre foi muito claro a respeito dessa matéria. Nós somos frontalmente contrário à aprovação do regime de recuperação fiscal e não mudamos e não vamos mudar. Esse é um ponto que nós devemos deixar claro. Em relação ao veto parcial, Vossa Excelência também tem absoluta razão. E eu faço aqui, deputado Betão, nós tivemos hoje em caráter de urgência uma reunião com os sindicatos e associações, com o deputado federal Souto Henrique Gonzaga, o deputado Bruno Engler, o deputado Alegreiro, o coronel Sandro. Tivemos uma reunião urgente hoje para manifestar, inclusive nas nossas redes sociais, e para a própria imprensa. Vamos trabalhar, vamos trabalhar com todas as lideranças da casa no intuito de derrubar o veto. Porque como é que você veta aquilo que é fruto de um acordo? Qual palavra tem? Então, a nossa nota, inclusive, deputado Betão, é Romeu Zema não tem palavra. Zema não tem palavra. E ele colocou a sua credibilidade por terra. agora, ele não tem palavra para cumprir um acordo que os dois secretários de Estado assinou numa ata. Está documentado. Tem uma ata. Quatro chefes de polícia assinaram a ata. Nove deputados, quatro estaduais, cinco federais, quinze sindicatos e associações assinaram uma ata que foi tornada pública. Um ano de processo de negociação, deputado Betão, que nós tivemos no governo com os secretários de governo e secretário de planejamento. Ele foi na entrevista do Mauro Tramonte, que é deputado conosco aqui, e disse, não, tem um planejamento. A reposição da inflação da segurança, das perdas salariais dos servidores de segurança pública, teve um planejamento. Neste momento, nós não vamos conceder para outras categorias. Neste momento. E será futuro. Mas, teve planejamento. Ou seja, quem vai acreditar na palavra do governador Romeu Zema, deputado Betão? Quem? Com qual base ele vai aprovar regime de recuperação fiscal, reforma da previdência dos servidores civis e militares? Qual é a credibilidade? Quem será o fiador? Quem vai trazer a palavra dele? Porque o bloco, e aqui eu quero adiantar a vossa excelência, o líder do bloco de governo e o líder de governo já não são mais líderes. Já entregaram os cargos. Já são bloco independente. O que vai restar a ele, deputado Betão, eu disse agora há pouco aqui fora dos microfones, serão da base do governador Romeu Zema, o deputado Guilherme da Cunha, a deputada Laura Serrano e o deputado Bartô. Os três deputados agora são a base do governo dele. E isso é um fato. Mesmo assim, quando a gente fala que o Bartô é da base, ele resiste dizer que não quer ser da base do governador Romeu Zema. Ou seja, então me parece que vai ficar com apenas dois deputados na base dos 77. Essa é a realidade, não tem palavra. Zema não tem palavra, perdeu a credibilidade, não terá fiador. Parabéns à vossa excelência por lembrar. Mas fica aqui o nosso protesto e o regime de recuperação fiscal, Betão, não passa nessa casa. A reforma da Previdência não passa. Acabou o governo o governo de Romeu Zema nesta casa e em Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Parece que então nós teremos uma unidade aqui com relação a esses projetos que ele pretende enviar. Eu iria mais longe, eu diria que o governador Romeu Zema, dentro dessa matemática do deputado Sargento Rodrigues, tem apenas um deputado na base, que foi a que votou com ele, que votou contra ele, perdão, votou a favor dele nessa proposta de reajuste dos servidores públicos. Mas algo muito grave aconteceu do dia que ele assinou, do dia que o secretário deu a palavra e deu a assinatura também para os deputados, para hoje, para ontem e hoje. Com certeza o mercado financeiro falou mais alto, exigindo dele como o Partido Novo nacionalmente, exigiu dele como diversos governadores alinhados ao mercado financeiro, exigiram deles que não fosse dado o reajuste para a segurança pública nos níveis que foram ofertados. Portanto, eu não vou me estender mais, presidente, porque nós ainda, a nossa bancada vai ter uma reunião daqui a pouco para a gente poder pensar em como ajudar a sair desse embrólio. Mas tenho certeza que a bancada do Partido dos Trabalhadores mais uma vez está estendendo a mão aos servidores públicos de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Betão. Com a palavra, deputada Beatriz Ferqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Aqueles que nos acompanham pelas galerias. Enquanto nós estamos aqui, a parte externa da Assembleia Legislativa está tomada de trabalhadores e trabalhadoras em educação que ontem completaram um mês de uma greve por tempo indeterminado, deflagrada no dia 11 de fevereiro em função da ausência de negociação por parte do governo do Estado. Enquanto nós estamos aqui, quase 100 mil trabalhadores em educação da rede estadual continuam sem receber um único centavo do 13º salário de 2019. Ontem, em audiência pública, representantes da UENG também trouxeram a informação de que 60% dos trabalhadores da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, também, até o momento, não receberam o seu 13º salário. Eu tive a oportunidade porque eu acho que a prática é o critério da verdade. E eu vi recentemente um vídeo em que o candidato a governador do Estado apresenta a sua plataforma ao servidor público. E nesse vídeo, professor Betão, o então candidato Romeu Zema dizia o seguinte, eu vou publicá-lo mais tarde, mas o governador, o então candidato e agora governador Romeu Zema dizia o seguinte, servidor em primeiro lugar, nas palavras do governador, deputado Jean, gestão moderna e eficiente. Deve ser aquela eficiência que não está preparando Minas Gerais para sequer enfrentar uma epidemia do coronavírus porque sequer equipe na saúde tem porque teve uma demissão coletiva recente. Não dá para continuar só no discurso. A educação e os professores serão valorizados. A educação, ainda dizia o candidato a governo, é a base de tudo. Só vou receber salário depois que os servidores receberem salário em dia. O que nós estamos vivendo hoje, no dia 12 de março, com a síntese do que nós estamos enfrentando no Estado, é o resultado de quando a gente elege o não político e grande empresário. A negação da política tem consequências concretas na nossa vida. O discurso do não político, daquele bem sucedido, que não precisa entrar para a vida pública e, portanto, estaria se doando à vida pública, nos leva ao caos que nós estamos vivendo hoje. Porque o secretário de Planejamento e Gestão está nos Estados Unidos. Ele vai numa reunião, tem a capacidade, a covardia de chamar uma deputada de cretina, no dia seguinte, pega um avião, vai para os Estados Unidos cuidar de interesses pessoais. Deixou para trás 100 mil, mais de 100 mil trabalhadores do Estado, servidores públicos sem décimo terceiro. O secretário de governo desautorizado numa negociação que ele encaminhou, assinou e coordenou nesse processo. Secretaria da Saúde com a demissão coletiva. Esse é o Estado eficiente que está sendo apresentado à população mineira. Do que aconteceu no último período, eu queria fazer algumas considerações. De fato, eu fui dirigente sindical por longo tempo, participando de dezenas de mesas de negociação. Não há nada mais caro e importante numa mesa de negociação a palavra empenhada. A negociação feita, a negociação assinada. Então, o desrespeito do governador ao não cumprir o que ele negociou não é uma lição para um setor do funcionalismo, é para todo mundo. Porque ninguém confia em quem assina e não cumpre. é gravíssima a situação, que a entidade sindical vai fazer uma negociação e vai acreditar na palavra de um governador que não tem, não honra aquilo que assumiu como compromisso. É grave enquanto negociação, enquanto processo coletivo de representação de qualquer categoria do funcionalismo público estadual. Nós debatíamos há bastante tempo a necessidade do governo apresentar propostas para os demais setores do funcionalismo e dizíamos aqui de forma muito pedagógica o respeito ao processo de negociação que havia sido feito com os trabalhadores da segurança. Por isso, a emenda que nós construímos coletivamente foi aprovada por 47 deputados dessa casa, ela respeitou integralmente toda a negociação feita e incluiu aqueles excluídos da política remuneratória do governador Zema. Para nossa surpresa, o governo não se mexe, o governo não conversa com ninguém, o governo não estabeleceu negociação com ninguém, a FEMIG vai para 60 dias de greve, os trabalhadores do sistema do meio ambiente iniciaram uma greve nessa segunda-feira, a UENG está em estado de greve, outros trabalhadores anunciaram que podem iniciar greve a partir das próximas semanas. Ninguém teve nenhuma proposta de negociação. E o discurso do novo, mas a prática é velha, professor Betão, porque nós estamos nos deparando com o governador Romeu Zema reproduzindo a ladainha da época do PSDB da proporcionalidade do piso salarial profissional nacional. É lamentável você ter um governador do Estado que não lê a Constituição, do Estado que ele governa. porque na Constituição do Estado está ratificado, está lá, garantido que o piso salarial é para a jornada existente na carreira. No caso de Minas Gerais, talvez também o governo e a sua equipe não saibam, a jornada de um professor da educação básica é de 24 horas. Então, chega a ser vergonhoso você repetir um discurso daquele que você venceu nas eleições e um discurso da velha, chamada, velha, política que o antecedeu e que em vários momentos ele dizia que tudo que havia sido feito antes dele não prestava, não estava valendo. Então, a questão do piso salarial, ela continua na pauta, é lamentável como o governo não estabelece negociação, não tem agenda, não conversa com a categoria e eu disse ontem na nossa audiência pública e eu vou repetir, a educação tem fôlego, a educação tem fôlego de mobilização, ficar testando a categoria, ficar disputando o percentual de paralisação, que é a única coisa que o governo está fazendo nesse momento, ignorando uma greve que atinge todas as regiões do Estado, é um desrespeito com as famílias mineiras que tem o direito de ter o seu filho numa escola pública de qualidade, assim como os profissionais têm o direito de ter o seu salário. A luta pelo piso é a luta pelo mínimo, que é aquilo básico que a nossa categoria luta há anos, há mais de uma década. Nós realizamos a audiência pública na comissão de educação, onde o secretário da Fazenda era convidado. O secretário da Fazenda não conseguiu explicar os números que estão apresentados em relação ao mínimo constitucional de 25%. Em 2019, o governo de Minas não investiu mais de 130 milhões de reais da cota salário e educação, mais de 3 bilhões de reais do mínimo constitucional não chegou ali na ponta da educação. Esse dinheiro pagava integralmente o décimo terceiro da educação. Foi uma opção política e não financeira do governador Romeu Zema não pagar o décimo terceiro da educação. Saúde, como educação, tem recursos vinculados. E a nossa luta, e a nossa denúncia constante é contra o desvio de recursos que acontecem na área da saúde e da educação. Nós começamos hoje a campanha que nós já dizíamos que faríamos. Primeiro era a nossa campanha Sanciona Tudo Zema. Agora a nossa campanha é para que nós tenhamos a unidade necessária e derrubemos absolutamente todos os vetos do governador em relação à política remuneratória. a parte que ele mesmo trouxe essa casa e não manteve a sua palavra e a parte que nós trabalhamos incluímos ao trazer o piso salarial, as negociações já homologadas judicialmente da Universidade do Estado, ao trazer a vida dos demais servidores que foram excluídos e que, como todos, tinham e têm perdas de inflação que precisam ser repostas. Então, o nosso debate continua exatamente o mesmo, a mesma coerência de antes, a mesma luta em defesa de todos os servidores públicos, civis e militares, a defesa da inclusão de uma política remuneratória que não exclua ninguém, assim nos posicionamos no debate da tramitação do projeto, da construção da emenda e assim nos posicionaremos quando o veto for pautado aqui nessa casa. Não é a Assembleia Legislativa que fará o processo de excluir aquilo que o governador não teve condições políticas de conduzir uma boa negociação. Ao final, eu quero deixar o meu repúdio à fala do governador do Estado, quando no lançamento de um aplicativo, deveria ser uma agenda positiva, propositiva, de um aplicativo que se relacionava ao enfrentamento da violência contra a mulher, chegou a dizer que é quase um instinto natural mulher apanhar. Não é natural, governador. eu até aguardei alguns dias porque o sensato é depois de uma fala que empodera a violência contra a mulher porque essas falas têm esse poder, o sensato era um pedido de desculpas e não uma nota explicativa como o governo no mesmo dia publicou. Não é natural, governador. Não sei se no seu mundo é, mas no mundo da vida concreta, no mundo em que as mulheres vivem, não é instinto natural que nós apanhemos, que nós morramos por sermos mulheres, que nós sejamos agredidas por sermos mulheres, que nós sejamos aviltadas, violentadas por sermos mulheres. Não é natural. É lamentável que a não política, que o discurso da não política tenha trazido isso para governar Minas Gerais. Um governador que acha um instinto natural a agressão contra as mulheres. Finalizo exatamente trazendo o meu repúdio a esse comportamento, mas nós estamos cheios de comportamentos estranhos. O governador outro dia pediu sacrifício às professores. Mais. Então, o governador vai permanentemente, é um governo que ataca a imprensa. Quantas vezes, Betão, nossos posicionamentos na imprensa são colocados e são criticados? Qual é a nossa função? Nossa função é respeitar como dirigentes sindicais que já fomos, como vereador que você já foi, como parlamentares estaduais que nós somos. É a minha tarefa desqualificar, expor um profissional da imprensa, exigir que a imprensa tenha o meu posicionamento ideológico? Não. Quando nós achamos que a imprensa tem que ser controlada ou que você tem que jogar a população contra o legislativo, você está se aproximando do autoritarismo, é do fascismo, é do totalitarismo. A imprensa cumpre o papel dela, o poder legislativo cumpre o seu papel e o executivo cumpre o seu papel. O executivo querer mandar na imprensa, querer mandar no poder legislativo, significa que o executivo não entendeu ainda qual é a tarefa do poder executivo e quer interferir de forma autoritária, porque o nome disso é autoritarismo, nas relações de um Estado democrático de direito. É exatamente por isso que eu posso ter muitas discordâncias em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. mas eu não engrosso fileira para falar contra um poder da República. É exatamente por isso todas as minhas posições no Congresso Nacional são vencidas. Toda vez que tem votação, nós que defendemos classe trabalhadora, nós somos derrotados. Nem por isso eu vou encerrar fileiras defendendo contra o Congresso Nacional, porque eu estou defendendo contra a democracia, contra a política e esse arbítrio, ele nós não queremos. A humanidade já passou por isso, em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil, com uma ditadura civil-militar que deixou milhares de torturados, mortos, desaparecidos, pessoas censuradas. É disso que nós nos aproximamos quando a gente defende quaisquer ações contra os outros poderes da República. Nós precisamos aprender a trabalhar no contraditório, que eu acho que essa é outra dificuldade do governo. Como é que um secretário de Estado numa mesa de negociação consegue se referir a uma deputada estadual que ele discorda de cretina? Que relação é essa? Aliás, tem relação com o que o governador falou na segunda-feira em relação ao que ele pensa sobre violência das mulheres. Me parece que se relaciona muito mais com isso. Mas, quando eu discordo, eu perco o controle, eu ataco, eu tento silenciar, eu ganho pelo grito. Isso não é papel do Poder Executivo. Nós estamos nos momentos mais graves do país de Minas Gerais e é por isso que é tão importante ter uma atuação parlamentar independente, autônoma e com coerência no momento que nós estamos vivendo. Em que, pese o discurso da não política, nunca foi tão essencial ter o parlamento mineiro com a atuação como ele tem tido. Um forte abraço para todos. Convido a todos a acompanharem. Agora nós temos a estar em curso a Assembleia Estadual do Sindhute, não há motivos para o encerramento da greve, acredito que o resultado da Assembleia é a continuidade da greve e, repito, é uma categoria com fibra, com fôlego, com coragem, com resiliência, maioria constituída por mulheres, acho que isso explica muita coisa, tem fôlego para permanecer fazendo a luta pelo tempo necessário. Todos os governos que testaram a categoria no seu fôlego de luta perderam e a categoria sobreviveu na luta em defesa de uma educação pública de qualidade. Eu termino a minha fala exatamente prestando a homenagem a toda essa categoria que faz uma luta fundamental, que muitas vezes é humilhada, silenciada, descaracterizada, criminalizada, como os professores da Rede Municipal de Belo Horizonte estão com a sua luta judicializada, mas a gente persiste fazendo a luta em defesa de uma educação pública de qualidade e em defesa dos serviços públicos de qualidade. Quando a gente faz essa defesa, a gente está defendendo a população mineira. Obrigada. Obrigada, presidente. Muito bem. Próximo escrito, deputado Marquinho Lemos. Na sua ausência, deputado André Quintão. Presidente, deputados, deputadas, servidores, trabalhadores da educação, demais categorias que acompanham os trabalhos da Assembleia, telespectadores. Sem dúvida, hoje, o assunto que pauta, um dos assuntos, pauta não só a Assembleia, mas também o Estado de Minas Gerais, é a discussão sobre o veto parcial do governador Zema nesse processo de recomposição salarial. e eu vou querer aqui, de maneira muito até pedagógica, buscar apresentar algumas, alguns equívocos que, no meu entendimento, estão criando essa situação de instabilidade política, de insatisfação do funcionalismo estadual no seu conjunto. O governo cometeu uma série de equívocos nesse processo. Já de início, o governo utilizando, inclusive, frases fortes de Estado em ruínas, governo quebrado, apresenta à Assembleia Legislativa um projeto de recomposição salarial para um segmento do funcionalismo, fruto de acordo legítimo que nós respeitamos, com um impacto de nove bilhões de reais em três anos. Então, aí o governo já dá um sinal trocado, porque ele usa um discurso de Estado em ruínas, inclusive acusando o governo anterior, mas, ao mesmo tempo, apresenta esse projeto. Vem à Assembleia e reitera esse posicionamento em todas as votações através das suas lideranças da base. Comete um grande equívoco, porque não abre negociação, não reconhece, não dialoga sobre a recomposição salarial e outras demandas de outros segmentos do funcionalismo. O cumprimento do piso nacional do magistério da educação, a incorporação de gratificações nas universidades estaduais, a incorporação de alguns abonos na área da saúde e a recomposição em si no conjunto das categorias. Então, o governo, ele quase que faz um processo seletivo de atendimento, colocando aqui na Assembleia, inclusive, uma categoria contra a outra. Nós tivemos aqui a sabedoria no processo final, todos os deputados e deputadas, a condição de aprovarmos o projeto original com uma emenda apresentada não só pelo bloco de oposição, mas por outros deputados e deputadas, que também a partir de estudos realizados pelo próprio governo, apontava a recomposição por segmento, dando a oportunidade ao governo, uma oportunidade de estabelecer um processo de negociação que ainda não tinha sido feito com outras categorias. Eu queria que pouca gente às vezes ficou sabendo, mas em várias reuniões de líderes, com os líderes da base de governo, desde o início da tramitação, desde o início, nós apontávamos essa lacuna. Nós não somos contra o acordo com a área de segurança, mas há uma insatisfação latente fundada dos outros segmentos e se o governo não apontar nenhuma alternativa, a Assembleia Legislativa vai acolher essa legítima reivindicação dos demais trabalhadores. Como que justifica nós aprovarmos um projeto para uma categoria, sendo que existem trabalhadores que também demandam essa recomposição? Agora, esse processo de negociação, disse bem a deputada Beatriz, tem que partir do governo, o legislativo media, mas quem é CEPLAG, quem deveria ter área de recursos humanos, é o governo. Então, o governo já comete esse equívoco, levando a ter que analisar um projeto aprovado com um conjunto de emendas. Pois bem, demora em sancionar. No dia seguinte, o seu partido, o Partido Novo, o único governador do Partido Novo, repreende o governador com uma nota. e entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a recomposição salarial, o partido do governador. Depois, vêm governadores aliados do governo Bolsonaro, assim como o governador Zema, também condenando esse reajuste, reajuste não, recomposição em Minas Gerais. Vêm o governador de São Paulo, dá palpite aqui em Minas Gerais. O rastilho das mobilizações da área de segurança no país. Aí, o governador, segundo o próprio ex-secretário Bilac, o governo é convocado em Brasília, aí tem um problema de origem, é convocado para prestar contas para o governo federal. Onde está o pacto federativo, a autonomia dos estados? O governador colocou como estratégia única de superação da crise fiscal adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal, que é draconiano, que quebra a autonomia dos estados, esse foi o erro de origem. Aí, o secretário do Tesouro Nacional, que não tem voto, fala mais grosso do que o governador de Minas Gerais. Então, essas são as reais causas do veto parcial e total. Não foi por causa da Assembleia, não foi por causa de emenda, foi uma conjunção de fatores que passa pela chantagem do governo federal, que passa pela reclamação dos demais governadores, que passa pelo seu partido, o Partido Novo. Aliás, eu não vou entrar aqui em questões partidárias por elegância política, mas o governador tem que resolver, para ele, a prioridade é governar para Minas Gerais ou para a Executiva Nacional do Novo. essa é uma contradição que ele vive. Então, é muito importante que a gente tenha consciência dessa situação. Essa situação não foi criada pela Assembleia. Aliás, a Assembleia tem buscado contribuir. Aí, a Comissão de Segurança Pública faz uma audiência pública. Vem a equipe de governo, o ex-secretário de governo, reitera que a parte da Segurança deverá, sim, ser sancionada, que o Estado tem recurso para isso. No dia seguinte, poucas horas depois da audiência, 48 horas depois da audiência, o governo anuncia que vai vetar parcialmente, rompendo o acordo com a área de segurança, porque tem fatos novos. O fato novo é o pibinho do Paulo Guedes. É a projeção econômica aquém do que alguns esperavam. O fato novo é o coronavírus, que todo mundo no mundo inteiro está discutindo. Parece que só o presidente do Brasil, agora ele deve reconhecer a gravidade, porque o presidente dos Estados Unidos, o Trump, fez uma declaração ontem, agora ele deve fazer a mesma coisa, com medidas efetivas. Então, o que acontece? Esses cenários que estão aqui, na justificativa do veto, eram cenários conhecidos. Então, a questão não é esse cenário macro, micro, econômico. A questão de fundo é a pressão do governo federal, é a pressão do Partido Novo. Essa alternância, e aqui eu queria fazer até uma menção, o ex-secretário Bilac estabeleceu uma rota de diálogo com a Assembleia no ano passado. Nós estabelecemos uma agenda de votações, nós antecipamos os recebíveis do NIOB, aprovamos, com aperfeiçoamentos que a bancada do PT apresentou. Nós conseguimos, e o bloco, nós conseguimos prorrogar o fundo de erradicação da miséria. Nós não deixamos na pauta projetos mais polêmicos que poderiam ser malignos, principalmente para os servidores e para a população, como privatizações e também o regime de recuperação fiscal. Houve esse diálogo. Será que agora nós vamos partir do Zé, do Novo? Literalmente, porque me parece, inclusive, que essa nova condução da equipe política será do Novo. Como líder da oposição, não me cabe aqui comentar sobre montagem de governo, de quem nós não fazemos parte. Agora, nós esperamos é que esse diálogo melhore, seja aperfeiçoado e não retroceda. Que os novos secretários atendam ao interesse do Estado de Minas Gerais e não à cartilha do Novo. Porque o governo tem uma pauta importante, a Assembleia tem uma pauta importante, e aqui eu vou repetir o que eu tenho dito. Minas vive e o Brasil um cenário econômico adverso, o Estado vive uma crise fiscal, nós temos uma crise política instalada pelo próprio governo, associada à pandemia do coronavírus, ainda impreciso, ainda sem a mensuração exata das consequências do ponto de vista da saúde e da economia. Então, nesse momento, nós temos que ter serenidade, nesse momento, nós não podemos apagar incêndio com gasolina, nesse momento, nós temos que ampliar o diálogo, a interlocução. Agora, essa responsabilidade é do governo, a Assembleia já fez a sua parte. O governo tem que se mexer, tem que se mobilizar, porque a tendência óbvia, evidente, é que a área de segurança se mobilize para que o acordo seja cumprido. É natural que as demais categorias se mobilizem para que elas sejam também atendidas. E uma questão, com todos os deputados e deputadas que eu tenho dialogado, não só do bloco, colocam, é essa incerteza quanto ao cenário. Porque um dia vem o secretário, na época era o secretário de governo, e fala, não, o governo tem condição, a mensagem do governador, as entrevistas, tem condição de atender o acordo com as forças de segurança. Depois muda o cenário político, a pressão do secretário do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, lá do Paulo Guedes, ou do João Amoedo, ex-presidente do Novo, entram fatores novos, e aí o governador recua, volta atrás, e coloca uma justificativa do coronavírus e do pibinho do Paulo Guedes. Então, com qual base real de cenário nós vamos discutir esses vetos aqui na Assembleia? E os outros projetos? Como que nós vamos discutir a Previdência? Como nós vamos discutir projetos que o governador vier a encaminhar à Assembleia? Alguns, a gente já tem posição, somos refratários às privatizações, essa adesão ao regime de recuperação fiscal que quebra a autonomia do próprio ente federado do Estado, mas se não houver uma relação de confiança, de segurança, se a posição sempre for pendular, isso compromete a relação institucional e política. Então, o momento é grave, o momento é grave, o momento do Brasil é grave, nós estamos com uma combinação explosiva, desemprego, recessão, crescimento baixo, crise internacional, coronavírus, porque quem paga o pato na crise, infelizmente, são as pessoas mais pobres, são as pessoas que precisam do Estado, do poder público. Então, vou reiterar aqui de maneira muito ponderada para os líderes do governo, para os representantes aqui do governo, o governo tem que se movimentar, ser mais proativo, gerar uma relação de maior confiança, buscar alternativas. Com essa quantidade de idas e vindas, fica difícil construir uma relação estável. Nós temos já um ano complexo, como que nós vamos construir uma agenda positiva aqui na Assembleia, com tantos vetos? Por que chegamos a tantos vetos na pauta? isso é um problema de interlocução política. E aí não é oposição, nós não usamos ainda nenhum recurso de obstrução, porque não precisou. A obstrução é feita pela própria quantidade de vetos. E nós não estamos priorizando a obstrução, nós queremos diálogo. Nós não somos oposição do quanto pior, melhor. Vou ficar rouco de repetir aqui, nós tentamos fazer isso na tramitação, tentamos fazer isso na discussão do veto. O governador poderia perfeitamente falar, olha, eu vou vetar, mas eu estou entrando aqui com um projeto X de recomposição para tal segmento, porque é o que eu dou conta de pagar agora. O governo não fez isso. O governo ficou inflexível e o resultado é esse. Todo o funcionalismo, descontente, as forças de segurança descontentes e uma relação política atabalhoada com a Assembleia Legislativa. Mas, repito, espero que a gente tenha sabedoria e serenidade para contribuir com o Estado de Minas Gerais. Agora, o governo precisa ajudar também a Assembleia um pouco a melhorar essa relação. Nós estamos fazendo a nossa parte, o governo não está fazendo a parte dele. muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado estadual Cristiano Silveira. Obrigado, deputada Beatriz. colegas. Bom, colegas, eu também quero aqui repercutir as notícias de ontem que vieram do governo do Estado com a informação do governador do veto parcial ao projeto de lei da recomposição dos servidores e comentar também as mudanças no governo. mas, antes, eu queria voltar a falar da economia, economia brasileira. Eu havia alertado aqui essa semana, quando eu fiz a minha intervenção, de que a economia no país vai muito mal. Eu me lembrei aqui, e lembrei os colegas, que ainda na época do governo da presidenta Dilma, um dos motes, um dos hinos que era cantado por aqueles que faziam oposição a nós, era que se tirasse a Dilma e se tirasse o PT, a economia voltaria a crescer. Se tirasse a Dilma e o Partido dos Trabalhadores, o Brasil voltaria a gerar emprego, que o país ia sair da recessão, o dólar ia baixar, a gasolina, naquela época 2,60, o pessoal estava numa histeria danada, batia a panela, a gasolina estava cara, e que o país ia melhorar. Bem, veio o golpe e assumiu Michel Temer. E o governo Temer não conseguiu dar conta de responder aos problemas econômicos do Brasil. A cantinela é aquela antiga, que o que o PT havia deixado era tão grave que eles não deram conta de resolver naquele período que ficaram. Me lembro que quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o Brasil sucedendo, Fernando Henrique Cardoso com dólar alto, taxa de juros alta, risco Brasil lá em cima e tudo mais, eu me lembro que nós não ficamos aí nesse choro todo. Pouco mais de um ano a gente começava a entregar os resultados econômicos do nosso país. No governo do presidente Lula, o Brasil se tornou a sexta maior economia do mundo, ultrapassando o Reino Unido. Quando assumimos o governo, eu já disse isso aqui antes, o Brasil tinha 50 bilhões em reservas, era devedor do FMI, nós pagamos a dívida com o Fundo Monetário Internacional e ainda nos tornamos credores do fundo. E quando deixamos o governo, deixamos as reservas que encontramos com 50 bilhões em mais de 300 bilhões de reais. Reservas essas estão sendo utilizadas frequentemente pelo Ministério da Economia para tentar controlar a economia. Esse, deputado Cleitinho, é o partido que quebrou o Brasil, sabe? O partido que quebrou o Brasil deixou 300 bit reserva cambial e quem ia salvar o país dos últimos quatro anos, porque a gente, o que o mais distraído não percebe, o cidadão distraído não percebe, é que o governo Bolsonaro, ele não sucede o governo do Partido dos Trabalhadores, ele sucede o governo Michel Temer, que ele ajudou a colocar lá, quando ele votou sim pelo impeachment e que foi base de sustentação. As reformas que o Temer apresentou prometendo a retomada da economia como a terceirização, a reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, de congelamento de gastos, eles chamam de gasto, saúde, educação, segurança, gastos, por 20 anos, que essa era a fórmula mágica para fazer o país voltar a crescer e retomar a economia. E a fórmula mágica não aconteceu, e o Bolsonaro estava lá, votando isso junto com o Michel Temer, foi base do Michel Temer. Então o governo Bolsonaro é a continuidade do governo Temer, por isso nós estamos falando aqui de um período de modelo econômico, de governo, que ultrapassa talvez quatro anos, se a gente for somar tudo, há quase isso, quase quatro anos. E esse receituar até agora não trouxe a resposta que o povo espera. Não gerou emprego, não retomou o crescimento econômico, nós vimos aí o PIB, o PIBIN, do Paulo Guedes, PIBIN de 1,1%, e eu falei aqui da forma com que o presidente ridiculariza o assunto, a imprensa quer lá conversar, quer saber por quê, quer saber qual que é o caminho. Eu até achei que o secretário do Tesouro, o Mansueto, ainda foi mais equilibrado, sereno, porque ele falou, olha, tem dia que eu não estou dormindo à noite, reconhecendo a gravidade no momento que a gente vive. E essa é a postura de quem está no governo, de mostrar qual é o tamanho do problema. E aí você se sente até mais seguro quando você vê pessoas tratando o assunto com a gravidade e seriedade que ela merece. Mas aí quando você vai perguntar o presidente, chama o humorista e manda distribuir banana para os jornalistas. É assim que trata o nosso país um assunto tão sério. Eu me lembro que quando o Paulo Guedes foi questionado do aumento do dólar, ele falou que para o dólar chegar ou passar 5 reais teria que ser feito muita merda. Então veja, o dólar hoje chegou a 5 reais. A Bolsa despenca 17%. Quero saber quem fez muita merda, então, se essa é a fala do ministro Paulo Guedes. Então é muito grave, é sério o que nós estamos vivendo e não dá para o governo tratar isso dessa maneira. Eu citei aqui como que o subemprego ele aumentou, o trabalho precarizado, eles tentam sofisticar o termo que agora todo mundo é empreendedor. O cara que trabalha 12, 16 horas sem nenhuma proteção ou seguridade agora é como se ele fosse empreendedor. A uberização do trabalho que nós estamos falando. A utilização de dados de desemprego quando você pega o recorte do chamado desalento, que é quem para de procurar emprego e aí, claro, que isso não consta mais no dado de desempregado do Caged. E aí você vai dizer não, o desemprego está diminuindo. Não está, está diminuindo o número de pessoas que procuram que já entraram em desespero. Nós estamos falando mais de 5 milhões de pessoas. Essa é a situação, então, da economia brasileira no dia de hoje. O grau de endividamento das famílias é um negócio absurdo. Eu não preciso fazer aqui, deputado Cleitinho, só economês. O que é economês? A alta do dólar, o PIB, 1.1%. Vamos falar de maneira clara da forma que as pessoas compreendem. O custo de vida, ele aumentou ou diminuiu? O povo está pagando a carne mais cara ou mais barata? A gasolina está mais cara ou está mais barata? O transporte está mais caro ou está mais barato? Você tem mais gente empregada ou você mesmo está empregado, desempregado ou conhece alguém na sua família? É empírico. As pessoas estão sentindo o que está acontecendo. Ainda falei da última maldade recente, que foi o aumento da tarifa do metrô em Belo Horizonte e o trabalhador que precisa do metrô passando de 1,80 para 4,25 reais. Olha como é que é isso. Pensa o cara que vai e volta, ganha o salário mínimo. Como é que fica a vida desse trabalhador? E aí eu queria também comentar que, diante de tanta notícia ruim, a gente às vezes tem que garimpar, caçar uma notícia boa para que o desânimo não nos abata. Eu acho que, dentre tanta coisa que eu tenho criticado que o Congresso tem feito, eu quero aqui destacar a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro na questão do BPC, do benefício da prestação continuada. O que é o BPC? Esse benefício ele é concedido aos idosos a partir de 65 anos e aos deficientes quando a renda per capita familiar ela está em torno de 261 reais. Então, essa linha de cálculo ela sai de 261 reais e vai para 522 reais per capita. Ou seja, uma família que tem lá 4 pessoas, um pouco mais de 2 mil reais. a gente sabe que o per capita de 500 reais ele é razoável. Qual que é o dado que o IBGE nos traz? Que metade da população brasileira vive com menos de 500 reais por mês. Mais de 100 milhões de brasileiros vivem com menos de 100 reais por mês. O Brasil é campeão na desigualdade. E o BPC é um dos melhores mecanismos de distribuição de renda. E nós já fizemos análise aqui de como que os projetos e programas de distribuição de renda, o benefício da prestação continuada, o pagamento de benefícios de aposentadoria, o próprio Bolsa Família, tem sido fundamental para garantir algum mercado de consumo para as famílias mais pobres e é um componente que ajuda o aquecimento da economia. Então, essa derrubada é importante porque aumenta a faixa das pessoas que passarão a ter esse direito. Entendendo que essas pessoas passarão a ter mais poder de consumo e isso terá impacto na economia. Entendo eu que são essas as medidas que podem ajudar a tirar o país da recessão e a gente voltar a ter um crescimento econômico. Combinado, claro, com a reforma tributária que eu também já discuti isso, falei que a reforma tributária não pode se limitar somente à simplificação, vamos chamar assim, da questão tributária, unificação de imposto, por exemplo. Mas ela também tem que partir de uma lógica que a tributação ela incida essencialmente sobre a renda, não é isso? Porque hoje, o deputado Betão, em 1994, Fernando Henrique Cardoso tirou a tributação de lucros e dividendos. Então, a turma passou a não mais tirar o prolabore e percebe somente o lucro e dividendo das suas empresas. Acho que só o Brasil e a Letônia que tem esse tipo de coisa, dentro daqueles países que estão na OCDE que o Bolsonaro quer participar. Os países envolvidos, inclusive os Estados Unidos, que o Brasil, esse governo tem isso como referência, ele tributa lucro e dividendo. Então, o que nós estamos defendendo é que o tributo ele alivie o consumo porque isso colabora com a economia e o tributo incida mais sobre aqueles que têm as grandes riquezas que nós falamos. Quando eu falo de tributar a grande riqueza, deputado Mauro, tem gente que briga comigo, ó deputado, mas você está maluco, esse país já tem uma carga tributária tão alta. Eu falo assim, já tem uma carga tributária alta para quem ganha dois, três, quatro salários que vai pagar até 27% no imposto de renda. Para os grandes milionários desse país, não tem tributação, porque isso saiu em 1994. E aí eu pergunto, companheiro, se você não é daqueles que ganha dois, três milhões por mês, não é nem por ano, por mês, que não paga imposto, a gente nem está achando ruim comigo não, porque você já paga, você já é tributado, nós temos que tributar quem está fora dessa linha de corte. E é assim que eu acho que, entre outras coisas, você vai buscando a justiça social, o equilíbrio fiscal e vai criando as condições para a retomada do país. Bem, então eu já falei um pouquinho sobre isso, eu quero falar agora da parte do Estado. Olha, os vetos do governador Romeu Zema. O governador, na inabilidade política, conseguiu desagradar todo mundo, conseguiu desagradar a segurança, porque fez um acordo com a segurança e disse que honraria este acordo e agora está dizendo que não vai honrar. Desagrada o restante do funcionalismo do Estado de Minas Gerais quando não propõe nenhuma negociação. A emenda que nós aqui apresentamos poderia ter sido desnecessária caso o governador tivesse aberto diálogo com a educação, com a saúde, com o meio ambiente, com todas as categorias, com o DR. Os trabalhadores do DR têm lembrado que eles também estão nessa luta e precisam ser referenciados e lembrados por nós parlamentares, a luta dos trabalhadores do DR. Minas Gerais tem uma das maiores males rodoviárias do país e olha a situação das estradas agora, pós-chuva, essa chuvarada que teve a zona da Mata, Betão, arrasada daquele jeito e várias regiões e a gente está com um monte de requerimento aqui pedindo manutenção e o DR pode ser fundamental para a gente superar esse problema. Então, os trabalhadores do DR façam aqui também uma deferência à sua luta. Então, o governador podia ter aberto o diálogo com os servidores, feito alguma proposta, encaminhado uma agenda de discussão, mas evitou, não quis conversar. A educação, então, que está em greve e daqui a pouco tem a Assembleia dos Professores, a luta é para que o governo abra o diálogo da negociação, para que o governo acabe de pagar o que deve do 13º para que o governador cumpra a emenda constitucional do piso. Então, o governo Zema vem mostrando a inabilidade nesse sentido e agora ele está recompondo o seu staff e acho que um dos principais desafios vai ser perguntar para o governador e para o seu staff se eles darão conta de fazer a construção ou a reconstrução do ambiente político em Minas Gerais, com a Assembleia, com os servidores, com a sociedade mineira, com o próprio Congresso Nacional, com o próprio Ministério da Fazenda, com o Supremo que está querendo saber que Minas vai dar reajuste, mas diz que não consegue pagar a dívida que tem com a União. Então, tem um périplo aí para ser perseguido. E ninguém pode acusar a oposição de sabotagem. Nós votamos a reforma administrativa, nós votamos o projeto da Codemi que o governador disse que ia ter recurso, não nos furtamos a fazer debate em qualquer matéria que pudesse ter uma justificativa, uma defesa em prol do povo de Minas Gerais. Então, a gente tem autoridade para falar isso aqui. Eu acho engraçado que o governador precisa zelar por aquilo que nós deixamos. Eles falam muito em herança maldita do governo do PT, mas eu li no jornal e achei interessante a forma que o jornal colocou, tem que falar da herança bendita que a liminar que suspende o pagamento de 6 bilhões da dívida com a União foi apresentada no governo do PT e ela passou a ter o seu principal impacto que isso foi no final do nosso governo nesse último ano do governo Romeu Zema. E essa conquista ela pode se perder se o governador não tiver a habilidade de tocar o Estado dialogando com todos esses atores que são importantes. Então, eu estou dizendo isso para o governador ficar atento, está desagradando o Partido Novo, está desagradando a segurança, está desagradando o conjunto de servidores do Estado, a Assembleia não está boa a relação com a Assembleia de Minas Gerais, o governador foi chamado, já disse, para falar lá com o ministro Luiz Fux, com o próprio Rodrigo Maia que tem feito críticas, é uma situação que não é simples. Não vai faltar da nossa parte, e aqui falando em nome do Partido dos Trabalhadores, a boa disposição para conversar sobre Minas, os problemas de Minas, porque nós sabemos que qualquer ação que seja responsável apenas no viés e na conotação política, sempre aquele problema que vem, vamos pensar as próximas eleições, deixa de ser feito o que precisa ser feito, e sabemos que a situação hoje do Estado é grave. Não vai faltar, o deputado André já disse isso aqui da nossa parte, a boa vontade para fazer a boa discussão. Agora, nós não vamos aceitar o chamado de sinal trocado, quando o governador toca por conta dele no participo da Assembleia das decisões, quando a gente é o último a saber e o comunicado das ações, eu vi o próprio Partido Novo e a base do governo no Twitter, o deputado Gustavo Aladares no Twitter forte, inclusive, ele que é líder do bloco da base do governo, o deputado Gustavo postou lá, falou assim, nem eu não estou sabendo dessas mudanças medidas, o governador está adotando. Como é que toca um governo dessa maneira? Então, é preocupante. Então, volto a dizer que da nossa parte, sempre a boa disposição, como já tivemos até aqui, em debater os problemas de Minas Gerais, mas também, gente, não dá para a gente fazer aquilo que compete ao governador fazer. Nós sabemos das nossas obrigações e o governador tem que ter ciência daquelas que lhe competem. E espero que ele saiba buscar o caminho da construção da boa política. Esse que é o problema, foi bem lembrado aqui. O problema é que você vota nos outsiders, eu vou votar no cara que não é político, eu vou votar no antipolítico, como se a antipolítica fosse a solução para os problemas da sociedade. Negar a política é condenar o país e o Estado a não sair e a não enfrentar e superar os problemas que nós estamos passando hoje. Obrigado. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Jean Freire. Na sua desistência, deputado Doutor Jean Freire. A sua ausência, deputado Noraldino Júnior. Deputado Bosco. Deputado Cleitinho. Você quer assumir a presidência? Todo mundo desistiu de falar da presidência. O que eu faço aqui agora? Eu vou lá responder, senão já deixou essa minha greve. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Pela hora, presidente. Tem que ler primeiro? Antes fazermos, antes vamos fazer as leituras das correspondências. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 4.921 a 4.927 e 4.931 de 2020 da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária de 10 de março de 2020. Comissão de Defesa do Consumidor de Educação e do Trabalho, reuniões ordinárias de 11 de março de 2020. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 11 de março de 2020. E Comissão do Meio Ambiente, reunião ordinária de 12 de março de 2020. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário de número 826 de 2020 do deputado Noraldino Júnior, solicita a retirada de tramitação do projeto de lei 131 de 2015, cujo parecer pela inconstitucionalidade aguarda inclusão em ordem de um dia. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do parágrafo do artigo 132 do regimento interno. A presidência informa ao plenário que, com a retirada da tramitação do projeto de lei 131 de 2015 dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, o projeto de lei 132 de 2019 do deputado Noraldino Júnior passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23. Assim sendo, a presidência nos termos do artigo 138 combinado com o artigo 102 do regimento interno, encaminha o projeto de lei 132 de 2019 às comissões de justiça, meio ambiente e de fiscalização financeira para aparecer. Com a palavra pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Senhora Presidente, eu pedi a palavra pela ordem e da mesma forma de outros oradores escritos para trazer aqui a, eu diria, para repercutir a decisão do governador Romeu Zema. Logo após a aprovação do projeto de lei 1451 de 2020, projeto de autoria do governador Romeu Zema, ele veio a público e emitiu a seguinte nota, o governo de Minas reafirma o compromisso com o texto original do projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa. O impacto financeiro já havia sido avaliado e o encaminhamento do projeto está em conformidade com o atual entendimento do Tribunal de Contas sobre a lei de responsabilidade fiscal. As emendas incorporadas ao projeto pelo Parlamento Mineiro ainda não foram analisadas pelo Executivo. Tão logo cheguem ao governo serão analisadas levando em consideração a situação financeira do Estado e a constitucionalidade das mesmas. Bom, ontem deparamos, seu presidente, com uma notícia estarrecedora. Eu talvez poderia dizer que é uma notícia no Estado de Minas Gerais a notícia acaba-mundo, a notícia que desabou o Estado de Minas Gerais. Governador Romeu Zema não tem palavra. Governador Romeu Zema mentiu para todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais que, como foi dito aqui, eu também durante a reunião com os sindicatos e associações mais cedo hoje, eu disse, olha, o governador ele não só perdeu a credibilidade não foi só apenas com a segurança pública, ele perdeu a credibilidade com todos os servidores públicos, ele perdeu a credibilidade com todos os deputados, talvez com a exceção do seu partido, os três deputados do Novo, mas a Assembleia é composta por 77 deputados. Então, o governador descumpriu, presidente, uma ata, essa ata que eu estou aqui apresentando, que eu gostaria até que os repórter e o fotógrafo da Assembleia pudesse fazer uma foto aqui, nós vamos inclusive postar nas nossas redes sociais, essa é a ata que está assinada pelo secretário Bilac Pinto, pelo secretário de Planejamento e Gestão Otto Levy, pelo comandante geral da Polícia Militar, pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros, pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, pelo chefe da Polícia Civil, doutor Wagner Pinto, pelo chefe do Gabinete Militar, pelo secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública, está assinado por quatro deputados federais, cinco estaduais, 15 sindicatos e associações. Esta ata está assinada desde o dia 22 de novembro, portanto, governador Romeu Zema, o senhor teve tempo de fazer planejamento e o senhor mesmo disse aqui, nesse trecho da nota, após a aprovação, que o senhor tinha feito o planejamento do impacto financeiro quando encaminhou o projeto para a Assembleia. Governador, o senhor vem fundamentar a sua decisão para vetar parcialmente o projeto, dizendo de coronavírus, das bolsas, das ações que estão caindo na Bolsa, olha, isso não é papel de um chefe de Estado-membro, isso não é papel de um governador de Estado, isso é irresponsabilidade no trato da coisa pública, isso é dizer para o Parlamento, olha, não confie mais em mim. Qual deputado desta Casa, senhor presidente, que vai confiar na palavra do governador? Qual secretário ele vai enviar aqui e dizer confie no governador que nós estamos fazendo este acordo para a votação dessa matéria? Acabou! Não tem mais como! Então eu quero aqui, senhor presidente, fazer um apelo aos líderes, André Quintão, vamos começar pela oposição, André Quintão, Sábio Souza Cruz, Cássio Soares, os ex-líderes da base de governo, Gustavo Aladares, Luiz Humberto Carneiro, Ulisses Gomes, líder da minoria, ao nosso presidente da Assembleia, o nosso presidente Agostinho Patrus, para que a Assembleia não fique fazendo papel de boba, de palhaça, porque o governador, Romeu Zema, não tem palavra, ele mentiu, ele colocou dois secretários de Estado para ser signatários de um acordo. Detalhe, senhor presidente, pouco antes do fechamento desta ata, o secretário Bilac Pinto e o secretário Otto Levy pediram licença e nos deixaram por cerca de quase três horas e foram até o governador levar a finalização do acordo para ver se ele estava de acordo. Ele bateu o martelo, disse que poderiam assinar, o secretário retornaram à mesa e falou, está fechado o acordo, registrou em ata e assinou. Governador, Romeu Zema, o senhor não tem palavra, o senhor mentiu para cinco deputados estaduais, quatro federais, o senhor enganou o Parlamento Mineiro, o senhor tratou com a base de governo, tratou com a oposição, tratou com os blocos independentes, o senhor mentiu, o senhor não tem mais credibilidade para aprovar nenhum projeto nesta casa. fica aqui, senhor presidente, o registro da nossa indignação pela atitude irresponsável e mentirosa do governador Romeu Zema. Bem, deputado Sargento Rodrigues, eu quero dizer que eu concordo com vossa excelência, eu entendo que acordo que é firmado precisa ser cumprido, caso contrário, ele precisa ser liberado do cumprimento do acordo pela parte que foi acordada, ou então que ele refaça e reconstrua um acordo no bom termo que todos concordem, não havendo este ambiente, a corda para ser cumprido. Deputado Bruno Henrique. Obrigado, presidente. Vossa excelência fez até uma brincadeira, mas hoje eu não vou tentar rebater os ataques ao governo Bolsonaro, que no meu entender são tanto quanto distorcidos. Sabe que é sempre um prazer fazer um bom debate com vossa excelência nos campos distintos que estamos? Sempre uma honra. mas hoje acho que não vai dar tempo de debater o governo Bolsonaro, hoje é dia de falar do governo Zema e da vergonha que o governo Zema passou e está passando. Nós ficamos, como o sargento Rodrigues muito bem colocou, nós ficamos mais de um ano negociando a recomposição da segurança pública. Ao final desse processo, a oposição, junto com outros parlamentares, veio com emenda que juridicamente eu sustentava e continuo sustentando que tenho vício de iniciativa. Qual que foi a fala do ex-secretário, então o secretário Bilac Pinto? Olha, o governo fez um compromisso, vai cumprir o seu compromisso, vai vetar a emenda porque ele não fez compromisso com a emenda. Aí é uma coisa válida, a gente tem que questionar, sim, o que ele vai fazer para as outras categorias, tem que cobrar alguma proposta de reajuste, recomposição, o que quer que seja, mas o secretário veio com a seguinte fala, a palavra do governador está valendo, o compromisso que ele firmou ele vai cumprir, o que ele não se comprometeu a fazer, ele vai vetar, e isso está dentro da ordem democrática, eu estaria disposto a caminhar com o governador nesses termos, só que vem o veto do governador vetando não apenas a parte que ele não se comprometeu, mas vetando também o compromisso dele para com essa casa de recomposição dos servidores da segurança pública. E como o sargento Rodrigues colocou muito bem, acaba a confiança nesse governo, como é que nós vamos construir com esse governo ser um governo que não cumpre a sua palavra? O governo quer agora mandar o regime de recuperação fiscal, que em muitas medidas é amargo, certamente virá com promessas, não, vou mandar o regime de recuperação fiscal, mas vai recuperar a economia do Estado, vou poder botar o salário em dia, pagar o décimo terceiro, agora, como que os parlamentares confiam nas promessas do governo se o governo não consegue cumprir nem o acordo que ele mesmo firmou? Esse governo entrou com o discurso de fazer a nova política. Se a nova política é prometer e não cumprir, enganar os servidores, firmar os compromissos e dar para trás, essa nova política não é melhor do que a velha. O governador, ele tem que entender que ele é o governador dos mineiros, de Minas Gerais. Ele não deve obediência a João Amoedo, a João Dória, a estrutura do Partido Novo, a quem quer que seja que não o povo mineiro que o elegeu. Enquanto ele continuasse comportando dessa maneira subserviente, colocando a obediência ao seu Partido Novo acima dos servidores da segurança pública e dos outros servidores do Estado e acima dos acordos firmados com essa casa, esse governo vai caminhar para um caminho muito ruim. Estou profundamente decepcionado com o governador e de maneira semelhante ao Sargento Rodrigues. Rogo aos pares para que possamos derrubar o veto. Eu, na apresentação da emenda, disse, a emenda, se nós derrubarmos o veto, provavelmente será derrubada na Justiça, porque o governo tem como alegar vício de iniciativa. Agora, a iniciativa da recomposição dos servidores da segurança pública foi do governador. Então, acho que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de tentar derrubar isso por via judicial. Então, rogo aos pares que derrubemos os vetos do governador Romeu Zema. Se ele não quer cumprir os acordos que ele fez com a segurança pública, agora é o momento da Assembleia tomar para si o protagonismo e fazer com que ele cumpra o que ele prometeu. Não a mim, ao Sargento Rodrigues, ao Coronel Sando, ao Delegado Eligrilo. O que ele prometeu aos servidores da segurança pública que saem às ruas todos os dias arriscando a própria vida pela população de Minas Gerais. Muito obrigado. Pela ordem, deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria só deixar aqui o meu comentário, lamentando tudo isso que está ocorrendo em nosso Estado, que fez com que ocorresse uma crise no governo e isso é uma coisa muito séria. Isso não é brinquedo, isso não é brincadeira. é, e foi no nosso programa, como bem mencionou ali o Sargento Rodrigues, em que o governador firmou o compromisso com a segurança pública dessa recomposição salarial. Agora, nós somos surpreendidos aqui, isso foi ao vivo, está fazendo uns 15 ou 20 dias que ele foi ao nosso programa Balanço Geral ao vivo, dizendo e mencionando sobre que realmente daria todo o que foi combinado aqui na Assembleia, o que foi proposto, o que foi aceito e o que foi votado na nossa Assembleia. Então, infelizmente, a gente fica triste com isso. Agora, assume o secretário, aí, Igor. Eu não conheço. Eu espero que o Igor, aí, tenha bastante experiência para poder trazer benefícios a toda Minas Gerais através da nossa casa. Eu não conheço, não sei quem é. Talvez o nosso querido deputado Bartô possa nos dar mais informações sobre aí o Igor, mas eu espero que o rapaz mesmo novo possa ter experiência bastante para conduzir os trabalhos junto aos nossos deputados nesta Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Vamos lá. Passou o Custódio Matos, passou aqui o Bilac Pinto, são pessoas mega experientes, que o Igor tenha experiência suficiente para poder fazer um diálogo com essa Assembleia. Segundo detalhe, seu presidente, quando nós assumimos aqui a nossa legislatura, nós fizemos um requerimento ao nosso presidente Agostinho e à mesa diretora para que colocasse a apreciação, um pedido nosso sobre a criação da Comissão de Turismo e Gastronomia. E foi definido. Foi definido, nós trabalhamos muito nessa Comissão Extraordinária e fico muito feliz em saber, muita satisfação, que ontem nós tivemos aí o conhecimento da decisão da mesa que prorrogou o prazo da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, da qual sou membro efetivo e relator. Isso demonstra que essa Casa Legislativa reconhece a relevância dos trabalhos daquela comissão para o desenvolvimento do nosso Estado, seja para a criação de políticas públicas, elevação ao debate em torno desses setores ou para a valorização dessas nossas riquezas de Minas Gerais em destaque. Neste sentido, vale lembrar que ao longo de quase um ano de existência, aquela comissão já aprovou mais de 20 pedidos de audiências públicas para discutir sobre o turismo e sobre a gastronomia do nosso Estado, dentre elas nosso queijo, azeite, cachaça, vinho, doces mineiros premiados pelo mundo afora. E também diversas congratulações ao longo a ícones da gastronomia do Estado foram aprovadas, dentre elas em homenagem aos fundadores da comida de boteco, concurso que nasceu da gastronomia mineira e é hoje aí que está disseminando esse trabalho por todo o país. Valorização dos nossos circuitos turísticos, rotas, festivais gastronômicos espalhados por nosso Estado todo, também já foram aí tema de discussão naquela comissão. Nós tivemos aí audiências públicas que contaram com a participação de diversas autoridades do turismo e da gastronomia, dentre elas a presença do ministro do turismo que ressaltou a importância aí desses setores para o desenvolvimento do Estado e para a nossa economia. Nós queremos agradecer então, e vale lembrar que estudos já apontam que tais setores além de revelar valores históricos ainda são responsáveis pela celeridade da geração de emprego ainda em todo o país. E também, por último, seu presidente, gostaria de deixar aqui a informação que nós também fizemos um requerimento à Secretaria de Saúde para que promova uma central de atendimento telefônico para as pessoas que estiverem com sintomas do coronavírus. Isso porque é para que as pessoas não se apavorem, corram para os hospitais, pronto-socorro, para poder lotar e muitas vezes trazer aí até um tumulto em esses locais que atendem à saúde. Então, nós fizemos esse requerimento para que haja uma central de atendimento, que a pessoa ligue, tire suas dúvidas, olha, eu estou com isso, eu devo ir no hospital, devo ir num posto de saúde, o que eu devo fazer? Vamos ver se sejamos atendidos nesse pedido. É só isso, seu presidente, obrigado e vamos à luta. Obrigado, deputado Mauro. Muito bem lembrado, ontem nós fizemos a leitura da prorrogação de três importantes comissões extraordinárias, a comissão de turismo que vem fazendo um belo trabalho, assim como a comissão das ferrovias e também a comissão das energias renováveis. Comissões importantes que a mesa diretora entende serem necessárias ainda no decorrer do mandato dessa direção aqui na casa. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para o ordinário de terça-feira, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.